Música Bom dia gente, tudo bem? Me chamo Bruno Ferreira e sou aqui do Rio de Janeiro. Vim pra falar pra vocês sobre a minha caixinha de clareamento da PHS. Aqui tem todo o protocolo que eu faço no meu consultório. Eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro e mais ou menos explicar pra vocês entenderem. Porque você adquiriu minha caixinha, então você tem que saber como é que eu faço. Correto? Vamos lá então. Primeira coisa que você vai pegar na caixinha quando o paciente sentar na cadeira. Hidratante labial. Por que o hidratante labial? Poxa, é muito ruim quando você vai no dentista e ele vai, puxa e teu lábio tá ressecado. Você já passa o hidratante labial? Você já tem um diferencial pros outros dentistas. Pra quê? Pra você botar o expansor, o declareador e tudo direitinho. Beleza. Passamos o hidratante labial, a gente vai ver se tá tudo bem com os dentes. Se pode receber o clareamento. O que eu vou ver, Bruno? Se tem alguma trinca de esmalte, se tem alguma lesão cervical noncariosa. Você diagnosticando aquilo, o que você vai fazer? Vai vir no kit também um nitrato de potássio a 2%. Esse nitrato vai servir pra quê? Onde você vê que tem aquelas áreas de mais sensibilidade, você vai pegar um microbrush e vai esfregar por um minuto naquelas regiões. Após esfregar por um minuto nessas regiões, você vai passar uma gazezinha removendo, tá? Não joga água. Passa uma gazezinha, deixa bem sequinho. E aí você vai fazer o quê? Passar a nossa barreira gengival. Sempre passando de 0,5 a 1 milímetro em cima do dente também. Por quê? Gente, pra não queimar gengiva. E outra, o clareamento age por difusão. Não tem porquê você não passar e fazer aquele complemento ali. Então vai ficar mais grossinho. Não vai ficar aquele fininho. Ok? Beleza. Passei minha barreira gengival, a gente vai escolher. Claro que eu tô explicando aqui pra vocês, no começo, é sobre clareamento de consultório. Beleza? Clareamento na cadeira com o paciente. A gente vai pegar o peróxido de carbanida a 35%. Por quê, Bruno? O peróxido de carbanida a 35%? Eu sempre faço ele na primeira sessão. Eu vou usar ele de 40 a 45 minutos. Repito. De 40 a 45 minutos. Primeira sessão. Não vou remover, não vou limpar. Vou deixar ele ali agindo por 40 a 45 minutos. E sem luz. Lembra? Os gés hoje em dia já agem naturalmente. Eles já se ativam naturalmente. Ok? E o peróxido de carbanida vem primeiro por quê? Porque a quebra da molécula dele é por segunda instância. Então ele não vai ter aquele poder muito grande clareador, mas vai gerar um conforto pro paciente. Passando 48, 72 horas, o paciente vai fazer a sua segunda sessão de clareamento. E aí, se ele não sentir nada, a gente vai entrar com o peróxido de hidrogênio, que é esse daqui de 38%. Seringa, seringa, faz umas 10, 12 vezes e você vai aplicar no seu paciente. Muito importante. O peróxido de hidrogênio, a gente não vai deixar os 40 a 45 minutos. A gente vai deixar de 20 a 25 minutos. Repito. De 20 a 25 minutos. Lembra? Esse que é o importante. O tempo que o gel vai agir no dente. para a gente não gerar sensibilidade, ok? De 20 a 25 minutos, o paciente vai sair. Se ele não relatar nenhuma sensibilidade para a próxima sessão, a gente vai repetir a de peróxido de hidrogênio a 38%. Ok? Claro, se ele relatar alguma sensibilidade, a gente volta para o carbanida. Beleza? Lembrando, carbanida, 40 a 45 minutos. Hidrogênio, 20 a 25 minutos. Beleza? Fizemos o paciente super feliz. Se você quiser fazer o conjugado, não tem problema. Na caixinha também vai vir duas plaquinhas para você fazer a moldeira para o paciente. E vai vir o peróxido de carbanida a 16%. Para o paciente levar para casa, você vai explicar para ele como é que vai ser feito. Ele vai usar duas horas por dia. Repito. Duas horas por dia. Ok? Beleza. Ele vai fazer isso de segunda a sexta, durante três semanas. Cada semana você vai dar uma seringuinha para ele. Por que não dar logo todas? Por quê? O paciente tem que voltar para você olhar para saber se está tudo bem. Você cria uma intimidade melhor com o paciente. Tá bom? Gente, e essa é a minha box de clareamento. Você que adquiriu, espero que tenha gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me mandar um direct, pode me mandar um e-mail. E eu estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço e sucesso! 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 Obrigado.